Solta o best beat, porque essa aqui já é hit Solta o best beat, nós é o terror da city Solta o best beat, o plano ainda é ficar read Chop e o branco em outro feat, é o divide tipo dinamite Solta o best beat, porque essa aqui já é hit Logo de começo eu mato o caixa Sabe que sua rima rebaixa Caixa baixa só que você é um fudido Só que com grave da minha punch Vai estourar até os seus tímpanos Mano, você sacou? Então pode pá Tipo no ouvido, tipo no ouvido Você vai ganhar? Será? Eu acho até que não Se liga que pensado que agora eu já chego rosado, né mano? É o que é improvisação? Você é o ramelão Mano, você é o ramelão É melhor se acelerar, bem tranquilo Se afoba não, mano Você já pegou, esse é o improvisado Mano, você é feio, eu nem preciso disfarçado Irmã bacana, tô tranquilo Minha vida é movida, mar e ruana Não sei se você pega, fica suave, irmão Ele falou de grave, eu chego aqui nessa sessão Eu sou o caixa baixa nessa sessão Ele deve correr com os caras que enquadram nós no paredão Aí, essa você não pega, cê sabe, né? NPM, porque se é outro caixa Você sempre treme, é batalha do São João Há três anos resistência Cê acha que cê vou agora e vai acabar com a resistência Fica tranquilo, irmão Eu aqui não tenho ausência Porque eu sou o caixa e represento minha existência Marilu, Marilu Marilu, Marilu, Marilu Quem começou as rimas foi o NTN Barulho para as rimas do NTN Barulho para as rimas do Caixa Baixa Jurados Três, dois, um E aí, Caixa Baixa, primeiro, Marilu Tudo que me foi Volta Tudo que me foi Volta É que na real Ae, família, não vai, não vai, não vai, não vai Tambo Segundo Homem é Samu Cuimiro Homem é Samu Durag em meu Durag em seu carrito Sniper Segundo Homem é Samu Durag em meu Homem é Samu Durag em meu Homem é Samu Uma Vem comigo, você tá ligado que eu chego fazendo um bagulho que é louco Porque sinceramente hoje você vai levar soco Você tá de vermelho na mural Você é chapéuzinho vermelho e eu vim com flor de locomal Então fica suave, olha só na disciplina Só que cê se fudou, o seu vô tá de babazinha Cê tá parado, parece um Fusca sem motor Mas fica tranquilo, caixa te aposentou Então cê não vai ter resposta, porque você encosta CNTN, encaixa a aposta, porque cê vai perder Olha só, entende, seu cuzão Fazendo um fraque na sessão Pode ficar tranquilo, olha só, vou te explicar Não faz assim com a mão que você não é rockstar Mano, você não é um lobo mau Sabe que eu faço um improvisado Você não vai derrubar minha casa, minha casa aqui é o barraco blindado Mano, você que já pegou, sabe que a rima você nunca saca Mano, em questão de freestyle, você sabe que ele tem nem se destaca Não acabam com a resistência, pois eu sou favela Eu tô no movimento, só pra fortalecer ela Mano, cê entendeu? Agora essa é a pista e você não serve pra nada Já tiro seu nome da lista Tá ligado, toma pinote Eu tiro da lista, pois na minha lista eu desce note E deixo que cê morre Tá ligado, eu sou verdadeiro Você apanhou no segundo e vai apanhar muito mais no terceiro João, um, 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 é o round terceiro round não pode clichê não pode clichê quem vai morrer ou vai matar não pode clichê quem vai morrer ou vai matar vai morrer um brindadão moleque muito obrigado vem comigo você falou que quer tomar um movimento na ascensão você quer tomar um movimento derrubando seu irmão até que eu quejei olha só na moral o meu incentivo é que não leve a mão não quero tomar um plano no meu irmão é um ditado que engasgueja cê sabe não tem razão então cê já tomou, sabe que é sem caô olha o que na minha frente se taca o seu erro mas até teu culo eu sou caixa e matei a capela que eu quejei quem não leleia atira a primeira pedra mas cê não atirou eu sou otário é questão de rima e cê não tem vocabulário só que a rima é esse cara o bico se alguém atirar a primeira pedra ele acende no castigo ei cê tá ligado cê tá ligado olha só tudo bem eu vou virar um banjamei não cuida da vida de ninguém cê tá ligado olha só entende né todo eu prefiro cogumelo e cê tem cara de guinano ei é foda esses cara pode pá que chega aqui e quer até me criticar só que mano a verdade é municua eu não to te criticando seu cuzão eu quero salvar a vida sua ei eu fumo pedra tá ligado máximo respeito eu fumo pedra e eu rimo bem do mesmo jeito ai cê tá ligado não fica mudo só você sente tomando pá eu para um cracudo na moral então pode pá ele para de pedra e nessa eu vou rimar é tipo do golias cê sabe que agora no trama você é o davi hoje é o dia da vingança ai quem gostou da batalha faz barulho sei terceiro round quero muito barulho aí vocês prestar atenção na rima foco na votação quem começou as rimas foi o caixa barulho para as rimas do caixa baixa barulhos para as rimas do ntn jurados 1, 2, 3 e caixa baixa próxima fase